A viatura que sai da sede da corporação na capital tem como destino a cidade de José de Freitas para atender a mais uma ocorrência de incêndio. Do dia 5 de outubro até o momento, o Corpo de Bombeiros atendeu 73 ocorrências na região metropolitana de Terezina. O número de ligações não para de crescer. E diante de um efetivo que merece reforço e com apenas cinco viaturas em Terezina, três apenas de grande porte, o Corpo de Bombeiros também pede ajuda. Nesta quinta-feira, representantes da corporação estiveram reunidos com órgãos governamentais e Ministério Público para que juntos possa haver o enfrentamento das chamas que se espalharam por boa parte do Estado. Nós já definimos qual a nossa estratégia de ação e agora, a partir de então, nós estamos contando com o poder logístico de outros órgãos que vão nos auxiliar. O exemplo disso é a Secretaria de Defesa Civil, que vai nos fornecer carros-pipas para servirem de fonte de abastecimento para essas viaturas empregadas nas operações de combate a incêndio. O Corpo de Bombeiros tem observado que a maioria dos incêndios é intencional. Quem trabalha diretamente no combate ao fogo faz um apelo para lá de importante. Evitem a prática do uso do fogo neste período. Está muito quente, a umidade está baixa e com os ventos qualquer foco pode fugir ao controle e se tornar um incêndio como vem acontecendo nos últimos dias.